Olha lá o troféuzão! Peixaça! Deixa eu ver aqui... 6 quilos, olha aqui Hugo! 6 quilos bem pesado! Valeu! Calma, calma! Vou soltar você já já! Bitello! Valeu peixe! Bitello! É meu amigo, aqui tem muito vasolere grande, viu? Pelo amor de deus, como tem peixe grande aqui! A vida pescara! Devagar, devagar! É o vasolere, aqui do Lago do Macaxeira! Repia aí peixe! Lindo, tocunaré, macho! Tá cor bonita, Zara! Olha a cara dele aí! Bonito peixe! Valeu peixe! Só participação no nosso programa! Mostra a última vez aí, lindo peixe! Ficunaré, vasolere! Do Lago do Macaxeira, Alto Rio Trombetas! Valeu peixe! Lindo peixe! Lindo peixe! Lindo peixe! Lindo peixe! Lindo peixe! Olha lá! Peixe bonito! Vazolere. Lago do Macaxeiro, lindo peixe. Arrepia aí, peixe. Grandão. Bonito peixe. Peixe forte. Sadio. Deixa eu pegar você aqui. Pra soltar você legal. Aí. Bonito peixe. Arrepia aí, rapaz. Ataque bonito. Calma, calma. Olha lá. Tamanho da encrenca. Bucudo. Pegou com vontade, Azara. Com vontade. Olha lá o bocão. Vazolere. Peixaço. Vê quanto pesa aqui. Seis quilos. Peixaço. Peixaço. Salmaça. Pensa no lago de Cachoeira Porteira. 70 e... 72. 73. Não. Pra encostar o bico dele. Pronto. Agora tá encostado. 72. Dá vida pra esse cara aqui. Lindo. Tocunaré. O Azolere. Pensa no molde até... O Azolene. O Azolene. Dória. Abrート tr nicos.